O bruxo! Olá meu amigo, minha amiga, vocês que tem coragem de assistir os meus vídeos, muito obrigado de novo, olha eu aqui de novo, olha eu aqui de novo. Pessoal, é o seguinte, é o chapéu de bruxo, de bruxa, sei lá, é da minha filha isso aqui, eu usei aqui só um pouquinho, tá bom? Vou tirar aqui, ficou bom? Beleza, pessoal! É o seguinte, pessoal, o Conrado está saindo da fazenda, mas eu queria desejar toda a felicidade do mundo para o Conrado, que por incrível que pareça, é uma das pessoas mais legais que tem lá. E que ele volte para os braços da Andréia Sorvetão, que nesse momento deve estar morrendo de saudades dele. Ele é um sorvetão também, porque ele engordou. A Andréia Sorvetão também engordou um pouquinho, porque ela toma muito sorvete. Mas fazer o que, né minha gente? A gente vai ficando velho e vai engordando mesmo. Beleza, Conrado? Boa sorte aí na sua carreira, volte a cantar, meu filho, volte para essa praga de fazenda não. E tomara que Andréia Sorvetão não tenha arrumado... Vou tirar o óculos daqui. Andréia Sorvetão não tenha arrumado nenhum picolé nesses dias aí que você ficou fora, beleza? Mas tudo bem, boa sorte, Conrado! Valeu, meu amigo! Não entra nessa putaria de fazenda não, que estraga a carreira do artista. Vou terminando por aqui rapidinho, só um plantão hoje. Um beijo no coração do Lopes Doidão! Fui!